Não Fique Desanimado A sua vitória chega O milagre fornecendo Pois o impossível para Ele é só uma palavra Jesus faz a sério mãe de filhos Faz a alma do perdido se encontrar Irmão entregue sua vida a Ele E o mais Ele fará E com certeza o hino da vitória Tu irás cantar Declarando que Ele Mudou, mudou A minha história mudou Jesus Cristo me vai descrever O meu Jesus mudou Mudou A minha história mudou Quem era antes quem eu sou Agora Irmão Não Fique Desanimado Com o coração ferido Com o coração ferido Sem saber o que fazer Põe seus joelhos no chão Busca Deus em oração De repente você vai ver A sua vitória chegando Por um milagre fornecer Por um milagre fornecer Pois o impossível para Deus É só uma palavra É só uma palavra Ele faz a sério mãe de filhos Faz a alma do perdido se encontrar Irmão entregue sua vida a Ele E mais Ele vai parar E com certeza Creia nisso O dia da vitória Tu irás cantar Declarando que Ele Mudou Mudou A minha história Jesus mudou Jesus custou Um milagre Em minha vida Jesus mudou 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 A minha história Mudou Quem eu eras Quem eu sou Agora Tudo Mudou Jesus mudou 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 Quem me viu chorar Hoje sorrir Mudou 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 Quem me viu Sofrer Cantar comigo Um novo Vindo Levanta as mãos Levanto Minhas mãos Em gratidão Ao Senhor Que a minha história Vamos declarar Ele mudou 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 A minha história Mudou Mudou Deus Mudou 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 Obrigado.